Faltam dois dias para a final da Liga dos Campeões, o 0-0 já está em Milão e sente o cheiro a Madrid que existe na cidade italiana, isto porque é real e é atlético que são os dois clubes finalistas e que irão jogar aqui no Giuseppe Meazza, estádio que é dividido pelo Milan e pelo Inter e que já conhece várias finais europeias. Esta será a quarta final da Liga dos Campeões, ou Taça dos Campeões Europeus, uma história que começou em 1965, na altura o Benfica perdeu frente ao Inter por uma bola a zero, um jogo marcado também por um erro de Costa Pereira. Cinco anos depois foi o Feyenoord a conquistar pela primeira vez o troféu para uma equipa holandesa, bateu o Celtic por 2-1 após prolongamento. Mais tarde, em 2001, foi preciso chegar às grandes penalidades para se definir quem seria o vencedor entre o Bayern e o Valencia, sendo que os bávaros conseguiram a vitória nas grandes penalidades depois de um jogo que terminou um igual e que teve três grandes penalidades, uma delas desperdiçada pelo Bayern de Munique. Agora, a história vai voltar a ter um novo capítulo e Real e Atlético tentarão ser o elo mais bonito desta final no Giuseppe Measa e nós cá estaremos a trazer-lhe todas as informações e todas as curiosidades sobre este jogo que se disputará no próximo sábado, a partir das 19h45, hora portuguesa.